Em 1858, John Lee Comte descobriu que as chamas em um tubo cheio de gás eram sensíveis ao som. Depois, em 1862, Rudolf Koenig demonstrou que a altura de uma chama poderia ser afetada pela transmissão do som no gás, e as alterações ao longo do tempo poderiam ser mostradas com espelhos rotativos. Esse mesmo cara, quatro anos depois, em 1866, demonstrou a existência de ondas acústicas estacionárias colocando sementes ou pó de cortiça em um tubo. Em 1904, baseado nessas descobertas, Henrique Rubens, que foi um físico alemão que estudou a radiação eletromagnética, ele usou um tubo de 4 metros de comprimento com 200 buracos com intervalos de 2 centímetros, com um gás inflamável, propano, em seu interior. Ele observou que o som produzido em uma extremidade do tubo pode criar uma onda estacionária, cujo comprimento de onda é igual ao do som que a produziu. Esse tubo passou a ser conhecido como tubo de chamas de ondas estacionárias, ou simplesmente tubo de chamas. Através desse tubo, é possível visualizar as ondas sonorais de pressão no gás, como um osciloscópio primitivo, que é o que a gente vai mostrar nesse vídeo. O tubo de Rubens tem como objetivo a visualização do movimento ondulatório longitudinal do som através das chamas. Esse tubo funciona colocando o gás de cozinha no tubo metálico e ligando a caixa de som pela outra extremidade, assim propagando-se as ondas mecânicas do som através da camisinha, que funciona como uma membrana vibratória. Alterando a pressão interna dentro do tubo, as regiões com maior pressão vão apresentar uma chama maior e as de menor pressão, uma chama menor. Alterando a pressão Alterando a pressão Alterando a pressão Alterando a pressão Amém.